Vamos lá! Essa foi uma das primeiras que eu aprendi tocando violão. Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Bom demais! Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Desce aqui O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando uma reta sorridente Pediu Para entrar também no samba No samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar Para começar O tico-tico no fobá A voz do pato Era mesmo um desacato Jogo de cena Com o ganso que era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água E ensaiaram o vocal Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando uma reta sorridente Pediu Para entrar também no samba No samba, no samba, no samba No samba O canso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar Para começar O tico-tico no fobá A voz do pato Era mesmo um desacato Jogo de cena Com o ganso que era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água E ensaiaram o vocal Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém O pato O pato Obrigado.